Olá, meu nome é Franciane Procópio, sou delegada de polícia e hoje venho aqui me dirigir a vocês, pais, educadores, alunos, no sentido de tranquilizá-los. A Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com as Forças de Segurança, está muito atenta na questão da segurança nas escolas. Desenvolvemos, inclusive, protocolos para intensificar essa segurança. Mas, para que isso aconteça, precisamos da sua ajuda. Se verificar algo diferente, estranho, fora da normalidade, é fundamental que se faça a denúncia. Não precisa se colocar em risco. Pode fazer a denúncia para a segurança da escola ou então para os nossos canais, seja a 197 ou pelo WhatsApp. Todas elas são checadas e possibilita desenvolver outros protocolos de segurança e prevenção. O DF está atento. O governo do Distrito Federal está atento.